Eles fizeram uma festa pela vitória contra a Casa Lang. Esses dois que tão aqui dentro... Amarei, amarei, amarei no plátano! Eu trouxe um baralho. Querem jogar? Aliás, quem se atrever a ganhar uma partida contra o Mestre Abel no baralho... Vai morrer aqui. Assim não dá pra se divertir! Não fala uma coisa assustadora dessas. Você quer tomar um chazinho? Por que ela tá aqui? Agora eu vou mostrar a minha gratidão, servindo comida na sua bovinha, Mashi. Eu posso comer sozinho. Ele é burro! 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 Como você é malpadinho. Poxa, Mashi. Esse sim é o meu Mashi. Talvez eu esteja louco. Por que ela tá aqui? Eu sou a Nessa. Eu sou a Nessa. Eu sou a Nessa.